Presidente, eu quero naturalmente, e porque estamos numa reta final, agradecer ao Sr. Professor Iportato, também despedida, todo o trabalho que desenvolveu. Eu acho que ficou bastante evidente nesta audição que, desde logo a começar, na própria escolha do Presidente, teve precisamente o objetivo de não o fazer pelas escolhas ou pelos cartões partidários. Aliás, dizia há pouco que até era militante do Partido Socialista, porque, na realidade, uma das principais críticas que nós ouvimos constantemente e com muita razão as pessoas fazerem, e é essa também uma das razões para se afastarem da política e desacreditarem os políticos, é o facto de as escolhas, durante muitos anos, terem sido feitas apenas pelo cartão partidário. O que não significa que se tiverem cartão, e como dizia a minha colega Mercês, que não devem ser escolhidas se forem as melhores para o exercício dessa função, e como também o Sr. Professor disse de início, mas aquilo que a Cresap acabou por fazer foi introduzir um mecanismo, um instrumento de controle administrativo das nomeações que foram sendo feitas, e como também dizia muito bem o Sr. Professor, dando aqui um certo selo de qualidade às escolhas que, ao longo dos anos de existência da Cresap, foram sendo feitas. Naturalmente que haverá aspectos e melhorias a introduzir no modelo, mas é também para esse debate que eu acho que faz sentido o Partido Socialista também entrar e dar naturalmente o seu contributo. Obrigada.